É a marujada de guerra, nota 10 Alô, Valdez, para Março E tu hará o Eter Alçando o aralho, a canção visão, o mundo sobrenatural Aos grandes mais, animais, deuses celestiais Vão das magórias pro canto, calvinha aos espíritos Oferidas para o ritual Para o Eterno, para o Eterno, para o Eterno Os deuses desceram, empolgadas, almas prometidas Na canção visão, na arinha E o incandirante, diante das águas Na busca faminta, no Egito, na ataque letal O grande chamão, o senhor do aralho Olha com os olhos da fera e enfrenta a garganta voraz Alô, Eric, meu trão Pajé! Eu sou o canipairô, o grande pajé Eu teimo a morte, o sangue que corre Em minhas filhas, tear ao exército Ouça-me desafiar, sou Deus criminal Surte, eu quero tua alma Tenho como e sou imortal Vou devorar Devorar, 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 devorar E não vai, de maninho, em maninho É todo o chão Eu sei que tá, eu sei, já vou devorar Devorar, 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 devorar E no rito, eu não vai morrer Desativo, meu destino Sou devorador 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 Aos sons do farai, a canção visão do mundo sobrenatural Aos grandes mares, animais, deuses celestiais Vantagens, magóricos, calvinhas, espíritas Oferem nas para o ritual Os deuses desceram, encostadas as almas prometidas A canção visão do faraão, o faraão, o faraão E o incendiante, gigante das águas Na busca faminta, distinto no ataque letal O grande chamã, o senhor do farai Olha com os olhos da fera E enfrenta a garganta voraz Eu sou o canifairo, o grande pajé Eu devo a morte, o sangue que corre Em minhas veias é arauete Ouça-se me desafiar Sou teu feno e mal Eu quero tua alma Tenho fome, sou imortal Vou devorar Devorado, 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 devorado E no banquete tem balesco Eu desespero Sou devorador Eu desespero E no banquete tem balesco Eu desespero E no banquete tem balesco Eu desespero Legenda por Sônia Ruberti